Agora é o seguinte, Trajano, queria te agradecer demais por estar aqui com a gente nesses dias e um pouquinho mais. Queria te agradecer pela sua relevância no jornalismo esportivo e num dia bem marcado. Quero falar hoje da importância sua e te agradecer. É verdade, nas redes sociais aí o pessoal vai entender melhor que dia é esse. Já verifiquei lá na tela e não existe mais a ESPN Brasil, que virou apenas ESPN. Obrigado, foram três participações, o Juca não pôde aproveitar tanto as férias assim, porque acabou sendo, pegou Covid também, né? Mas ele de volta na sexta-feira. E eu tô na quarta-feira de manhã com a Domitila, gravo meu comentário às terças, tô presente no UOL aí em vários momentos. Grande abraço, obrigado pelo convite.